Bom dia, bom dia, bom dia com muita alegria! Estou aqui preparando Catarina para a nossa aula de hoje. Como muitas feiticeiras de plantão pediram, né? Nós vamos fazer um menino hoje. O nome deste menino é Teodoro. Uhul! Um menino de muita... Como é que a gente diz? Muito sucesso. Enquanto isso, estou organizando Catarina. Eu acho que vocês preferem ver o boneco do que ver a maracolto. Ver um boneco é muito mais interessante. Estou a regular nossa querida Catarina, porque ela será a nossa artista. Sem ela, a gente não faz nada, né? Então, é isso aí. Sejam bem-vindas. Sejam bem-vindas. Deixa eu pegar aqui. Vamos compartilhar essa live. Povo lindo! Bora, 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 bora! Opa! Deixa eu preparar aqui para eu poder ler com atenção os comentários de vocês, porque ele fica muito longe para eu ver quem está chegando. Mas eu imagino ali. Olha lá, Vera Jorge, a Cláudia Faure. Obrigada, Cláudia! Eu é que agradeço todas as feiticeiras de plantão, né? Ah, depois tem que pedir para a Silvia! Depois eu quero mostrar o nosso vestido com magia para essas meninas! Opa, opa, que eu não estou achando nós aqui, ó. Cadê nós? Meu Deus do céu! Como é que eu vou compartilhar esse vídeo, Silvia? Ops, ops! Meu Deus do céu! Sabe quanto que é a temperatura aqui em Caxias do Sul, feiticeiras? Dois graus! Olha a minha mão roxa! Como é que nós vamos fazer boneco com a minha mão roxa? Não consigo! Nós estamos tendo esses problemas de internet meio fora da casinha, né? Não consigo conectar aqui para ler a mensagem das meninas, olha ali. Vamos esperar um pouquinho. Deixa eu ver ali de pertinho. Deixa eu dar. Já estou aqui, ó. Não consigo dar um bom dia para esse povo. Bom dia, meninas! Aqui, ó. Não está atualizando, ó. E não está entrando a nossa página lá, lá. Não está atualizando a nossa página aqui, ó. Deixa eu desligar e entrar de novo. Já estamos chegando ali as feiticeiras. Vamos começar então, né? Só que eu não vou conseguir. Bom dia, Elisângela! Maria da Graça dos Reis. Me estão chegando, Silvia? Deixa eu entrar de novo. Deixa eu atualizar isso daqui. Pronto. Não, não entra, ó. Não entra nenhuma mensagem da feitiça de pano, ó. Vamos ver agora. Entrou, não. Não entrou, não. Não entrou, não. Gente, se eu começar a aula, assim que esse assunto já estamos atrasada, agora entrou. Mais credo. Pronto. Deixa eu ver as mensagens aqui. Uhul! Cláudia Fari, Bel Lima, Alicia Silva, Vera, Iléia. Bom dia, bom dia, bom dia. Carole Savas. Gente, a Carole mandou presente pra nós. Duzentas mandalas. Beijos, Carole. É um presentinho. Muito obrigada. Vamos, 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 vamos. Estamos entrando agora, Alicia. Um pouco atrasadinha. Vai começar as aulas mais amadas do Brasil. Palavras da Elisângela Angélica. Uhul! A Maria de Luz está passeando no meio da rua com o celular ligado. Né? Vai ver que o Fili está atrapalhando a conexão. Olha aqui, dois graus aqui hoje, gente. Olha só isso. Olha só, Rosângela. O que que é? Já nevou. Ah, meu Deus do céu. Quando era oito horas da manhã, aqui em Caxias do Sul, estava nevando. Por isso que hoje eu coloquei um casaco da cor da neve. Né? Ok, ok, ok. Este é o Bel Lima. Este fofo aqui é o nosso querido Teodoro. Eu já sei que muitas feiticeiras já conhecem o nosso boneco Teodoro. Muito famoso esse menino. Olha só que graça. Olha só o macacão. Olha o boné. E essa revista, gente, ainda temos a revista física. Esse número ainda não esgotou. Como todos vão esgotando, né? E o valor dessa revista é somente 20 reais, né? Aqui dentro nós temos o passo a passo completo, né? Para vocês acompanharem junto comigo. Quem já fez esse boneco pode tirar as suas dúvidas. E se você não adquiriu essa revista ainda, aqui no link da descrição do vídeo, né? Nós temos essa revista em digital. E se você quiser comprar a revista física, é só entrar em contato pelo nosso WhatsApp. Uhul, o Benevides vai querer, né? Uai, 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 uai de Mineiro. Bom dia, Débora. Ok. Então, vamos começar. Vou mostrar para vocês. Ele está aqui no nosso apoio de boneca. Gente, é o apoio de boneca mais lindo do Brasil. No momento ele está esgotado por causa dessa história de pandemia, de fornecedor para cá, fornecedor para lá. Mas olha só ele aqui. Ele fica em pé, ó. Nós estamos providenciando mais, né? Que esse daqui é o nosso. Ele fica ali em pé, todo feliz da vida. Ele segura uma penca de balões na sua mão. Mas o mais bonito, o mais interessante desse boneco aqui, ó. Olha só para vocês verem. É o macacão. O macacão com esses botões. Olha só que graça a presença desses bolsinhos, né? Aqui a gente trabalhou com jeans escuro. E nós vamos começar a fazer o nosso boneco pela roupa. Nós não vamos fazer o corpo dele. Nós vamos fazer o corpo também aqui na aula. Mas nós vamos fazer, nós vamos fazer primeiro a camisa do nosso boneco. Então vocês vão ver, vocês já sabem, feiticeiras de plantão. Bom dia, bom dia, bom dia, Lourdes Oliveira. Nós estamos geladas. Dois graus aqui na nossa casa de bonecas, né? E lá fora deve estar mais frio ainda, né? Bom dia, Magali. Então nós vamos começar a fazer o quê? A camisa do nosso boneco. Gente, olha só, é uma camisa de guri, como diz o gaúcho. É uma camisa de piá, de menino. Então vamos mostrar para vocês. Vamos deixar o nosso boneco aqui no canto. Aqui, onde é que ele vai ficar? Deixa eu ver onde é que vai ser a melhor posição. É, se ele ficar... Ah, deixa eu puxar a máquina para cá. Vamos deixar ele aqui olhando. Vamos deixar ele aqui, ó, espiando a nossa aula, né? Bom dia, Marisa Cunha, Magali Spinelli. Sejam bem-vindas. Flor Carrinho. Acho que é Carrinho, né? Então, olha só, gente. Como eu já mostrei para vocês, as nossas revistas, elas são feitas com todo o capricho. Um passo a passo perfeito para você construir o seu boneco. E vocês vão observar que esse corpo... Olha só o formatinho do corpo do nosso boneco. Por que ele tem esse formato e não tem cintura? Primeiro, porque as nossas bonecas, as nossas meninas, sempre tem uma cinturinha. Já para o caimento desse macacão e para ele ficar com um corpo de menino, um corpo mais robusto, eu desenhei este corpinho, né? Então, observem aqui, ó. Observem aqui a cabeça, os bracinhos. Olha só a modelagem. Bom dia, Inês. Ele é muito fofo. Pô, pô, a Natalina tem que ir para a sua coleção mesmo. Olha só, gente. Olha que graça isso aqui, ó. Que é os moldes da nossa camisa. E é a nossa camisa que nós vamos fazer agora, ok? Então, observem aqui. O que é que a gente faz primeiro? Eu sempre digo a mesma coisa para quem está aprendendo agora. Seria o correto preparo dos nossos moldes. Então, nós temos aqui, ó, a parte da camisa, que é formado pela parte das costas, pela parte dianteira, que vai ter o lado direito e esquerdo. Nós temos aqui a gola. Nós temos aqui essa tira, que corresponde ao punho. E nós temos aqui a nossa manga. Então, mais uma vez, eu vou mostrar para vocês a graciosidade deste projeto. Porque a camisa, né, deixa eu arrumar a arma, deixa eu ver aqui a minha bobina. Ai, meu Deus do céu, acho que não vai dar. Meu Deus, acho que essa linha não vai dar, gente. Aí nós vamos conversando, vou conversando com vocês, enquanto eu troco a linha. Já vi que a linha não vai dar, gente. Comecei um pouco atrasada nessa aula hoje. Bora começar, então? E, primeiramente, o que é que nós vamos fazer? Nós já sabemos, já sabemos que como esses bonecos, eles são, os bonecos são pequenos, né? E para a gente fazer essas roupinhas com perfeito acabamento, o principal aprendizado é o quê? As cachorrinhas aqui perto da estufinha. O principal aprendizado é o quê? Essas nossas roupinhas, elas precisam de ser duplas. Porque elas sendo duplas, vai permitir o nosso correto acabamento, né? Bom dia, Ângela Catarina. Que saudade da minha secretária virtual. Bom dia, Maria do Carmo. Então, vamos lá. Então, a nossa camisa, ela vai ser dupla. E ela também vai ter, se ela vai ser dupla, ela tem duas partes. Então, ela vai ter a parte de fora e a parte do forro. Quando a gente for fazer uma camisa de menino, ou qualquer outra peça, você vai ter a parte de fora e o forro. Quando eu faço esse tipo de camisa, ou quando eu faço uma blusinha, geralmente, eu não mudo a cor do forro. Então, eu trabalho com o mesmo tecido para o forro. Então, observem. Para a parte das... Oi, Bina! Que saudade da Bina! Né? Maravilhoso o nosso vestido, né, Ali? É, ele tá aqui atrás. Esses vestidinhos fez um sucesso, um sucesso. Ele tá penduradinho aqui, né? Aqui, ó. Olha só. Então, nós cortamos o quê, ó? Nós cortamos duas partes da nossa camisa, que vai ser a parte de trás. Então, nós vamos ter que cortar também, por duas vezes, né, o nosso lado. As duas partes da frente, que vai ser direita e esquerda. E nós vamos ter que cortar esses moldes também, duas vezes. Olha aqui, ó. Ó, é... Ah, a Ângela! Depois você assiste o nosso vídeo, Ângela. Né? Bom dia, bom dia, bom dia, Neusa. Então, nós temos aqui, ó, as duas partes. Nós temos aqui as duas partes, que vão ser duplo. Então, como é que nós vamos começar a fazer? Nós vamos unir essas peças, né? Então, nós vamos ter aqui, ó, uma golinha. Olha que graça o desenho dessa gola. Tá aqui o molde, ó. Então, vocês vão observar que no molde, tá pedindo pra mim costurar todo esse contorninho aqui, deixando aberto essa parte de baixo. Então, eu já tenho aqui o meu molde traçado, né, ó. Eu já tenho aqui o meu molde traçado. E nós vamos costurar na região em cima do risco. Eu tracei no tecido, tá dobrado aqui, ó. O tecido é duplo. E nós vamos costurar nesse risco. Então, nós vamos, primeiramente, nós vamos preparar esta gola. Nós vamos preparar as mangas. Porque vocês vão observar que essa manga, ó, tem o punho. Então, aqui, com todas as pessoas recortadinhas. Com todas as pecinhas recortadas. Ou pessoas, olha, com todas as peças recortadas. Os cachorrinhos estão aqui perto da estufa. Com toda... Ui, que frio! Com todas essas peças recortadas. Nós vamos começar a fazer o nosso passo a passo. Né? Quem que a gente faz, então? Nós vamos pegar uma parte das costas com a parte da frente. Vamos colocar aqui, deixa eu ver o lado certo. Isso. Vamos colocar aqui, ó. Direito com direito dos tecidos. E vamos iniciar a nossa costura pela região dos ombros. Certo? Então, vocês vão lá. Deixa eu até ir costurando aqui, ó. Bom dia, Manu! Lucelena. Tá dando bom dia pras amigas, né? Tá dando bom dia pras amigas. Vamos regular o nosso pontinho aqui. Faça um retrocesso, né? E vamos agora ouvir este som tão agradável de Catarina. Né? Vamos aqui, ó. Vamos ouvir esse som agradável de Catarina. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Isso mesmo, Natalina. Vamos pedir pra Silvia! Depois nós vamos mostrar pras meninas também o moletom de Teodoro. Que foi um dos primeiros moldes que a gente fez sucesso, né? No ano passado. Porque todos esses bonecos, gente, fazendo o acabamento, o fechamento correto. Depois nós vamos mostrar o vestido da magia e a roupa, o moletom de Teodoro. Ó. Então, olha só o que a gente fez. Ó. A gente uniu, ó. Pela região dos ombros. Certo? Nós vamos fazer isso, a mesma coisa, para a outra peça. Gertrudes não era Gertrudes. Já vendo o Bina? A Bina tá tão atrasada, né, Bina? Hoje nós estamos costurando com Catarina. Porque a Gertrudes, ela anda aprontando muito na aula. Ela para, funciona, funciona. Eu tenho que fazer uma limpeza nela. Então, vamos unir aqui pela região dos ombros, né? Vamos deixar isso aqui bem unidinho, certo? Isso. Olha só o que nós temos aqui, então. Bom dia, bom dia, bom dia! Ah, sim! Quem tá perguntando ali é a Cristiane, olha só! Nós estamos fazendo aqui o nosso boneco Teodoro, né? Que está os moldes completos, tanto boneco, chapéu, boné, macacão, os balões que ele segura na mão, ó. Inclusive, nessa revista aqui, tá vendo esse modelo de anjinho? E também está presente. Nessa revista, nós ensinamos também a fazer esse anjinho, né? Então, a revista é essa daqui, o valor desse projeto digital. É apenas R$20,00. Então, nós vamos unir, unimos as duas peças, né? Aqui, ó. Temos as duas peças unidas pela região dos ombros. Bom dia, Desumira! Isso aí é lindo! O moletom do Teodoro, né? É, ó. Né? Todo mundo perguntando pela Gertrudes, né? A Desumira tá atrasada, mas chegou. O que você quer falar aí? A Silvia vai falar alguma coisa. One, two, three! Lembrando que quem quiser a revista no físico, a gente ainda tem. Ainda tem, porque vai esgotando, vai esgotando. Tem um color de set bem legal, então entra em contato. Olha, aproveita quem quiser a revista no físico. Olha aqui, ó. Tá vendo? Ainda tem. A Silvia tá falando que ainda tem o Teodoro no físico, ó. Então, nós unimos aqui as duas peças pela região dos ombros. Vamos reservar aqui, e nós vamos pegar agora a nossa gola, e nós vamos costurar em cima do risco, deixando sem costura, né? Isso. Opa, quase que o Teodoro cai. Vamos costurar aqui, ó, bem em cima do risco, certo? Que é a nossa gola. Vamos preparar todas as nossas pecinhas. Ô, Teodoro, tá me atrapalhando aqui, Teodoro. Teodoro fica aqui, olha. Olha o Teodoro aqui me atrapalhando. Gente do céu! Deixa eu colocar aqui. A Cândida também tem, ó. A Cândida também tem o Teodoro com o seu moletom. É que a gente fez muito sucesso com esse rapaz, que a gente já apresentou pra vocês. Nós já fizemos o boné do Teodoro de uma outra vez, né? Vamos embora. Ai, meu Deus. Será que a linha vai acabar? Você já conhece, Maracouto, né? Deixa eu ver aqui. Acabou a linha da bobina! A Silva tá escondidinha hoje. Obrigada, Alícia. Obrigada pelo carinho. Vamos tirar aqui e dá-lhe a bobina, né? Vamos encher a bobina. Enquanto isso, eu colocar a minha bonequita pra cá, né? E vamos encher essa bobina, porque faz parte... Alguém tem uma máquina de costura que a bobina nunca acaba? Que alguém tiver, me avisa. Pra você adquirir o moletom... O moletom, o moletom, Elisângela, que eu vou mostrar pra vocês a pecinha, o moletom, ele é... Ele é adquirido, ele é um risco, ele tem um valor bem em conta. Eu não sei dizer agora o valor. E nós temos também... Pera aí. Enchendo! Ai, meu Deus! Começou atrapalhada! Sim! Meu Deus do céu! Hoje eu tô que tô. As mãos duras. O frio grande. Vamos lá! Vamos encher aqui... A nossa bobina! Por que eu deixo as coisas pra última hora? Nossa! Que barulho! É, deixar umas bobinas de reserva, né? Mas você sabe como é que eu sou, né? E nem vou encher essa bobina toda, porque eu estou sem paciência. Obrigada, Cândida! Na verdade, a gente nunca sabe o que é que vai... Não tenho, não tenho. Não tenho a bobina cheia. Pronto, pronto, pronto. Deixa eu regular isso aqui. Meu Deus do céu! Tá dando confusão aqui. Já vou passar a linha toda de novo. Né? Bom dia, Amaralves! Vamos lá! Sejam bem-vindas! Sejam bem-vindas! Hoje eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Ai, meu Deus do céu! Eu já mostrei uma outra vez, mas ali... Ali! Não é spoiler! Aliás! Gente! Lembrei agora! A Silvia me mata, né? Eu já coloquei ali... Eu tenho um apoio... Eu não coloco no chão... Eu tenho um apoio pra passar a nossa linha reserva ali... Ai, meu Deus! Começou! É! É maravilhosas, né, Cláudia? Eu fico pagando o Mica aqui... E vocês ficam rindo aí, né? Pelo menos dá um descanso... Pelo menos dá um descanso, né? E diverte! Diverte! Eles vão aprendendo divertindo, né? Olha lá! Que beleza isso aqui! Bom dia, Lisete! Bom dia, feiticeiras! Tá dando um bom dia pras feiticeiras! Ok! Continuando, então, a costurar no risco, né? É isso! Vamos lá! Vamos embora! Estão fazendo a gola agora! Dá-lhe voltinha aqui! Dá-lhe voltinha aqui! Opa! Olha só isso daqui! Aqui, ó! Pronto! Já costuramos, ó! A nossa gola no risco! O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos recortar, né? É... Opa, Ana Paula! Obrigada, Ana Paula! Eu tava bem calma ontem, né, gente? Apresentando internacional para a página do Chile, né? Porque mitidez a gente tem, né? Então, aqui, gente, olha só! Eu costurei no risco a nossa gola e tem aquela parte que tá escrito que é pra ficar aberta, né? Ali a gente pode recortar próximo ou em cima do risco, né? O importante aqui é você manter uma margem aproximada também de meio centímetro, né? Então, nós vamos recortar aqui, ó! Ó, lembrando que a gente tem umas quininhas ali, então, é sempre bom a gente cortar em bisel essas quininhas, ó! Feito isso, nós vamos agora fazer o quê? Nós vamos desvirar a nossa gola, né, ó! Elisângela, a respeito do molde do... Nós temos essa aula aqui guardada no canal do YouTube, né? Pra quem não segue a gente no YouTube ainda, vai lá pra você receber as notificações. A página do YouTube, ela é muito bem organizada, né? Pra você localizar o que você quer fazer. E lá nós temos uma sessão de roupinhas onde a gente ensina a fazer o moletom, né? Eu vou mostrar pra vocês. Porque Teodoro, os meninos também gostam de trocar de roupa, né? Então, nós vamos fazer aqui, ó! Olha só! Ó! Ó! Tá vendo? Ó! Costuramos o risco, nós temos aqui a gola. Então, nesse momento aqui também, ó! Você pode... É sempre bom, na verdade, você passar o ferro, né? Pra poder marcar bem o contorno. Observem que nessa parte aqui da gola, ó! Ela tem uma voltinha. Olha que charme! Então, é muito importante você marcar bem as suas peças. Feito isso, nós vamos fazer o quê agora, meu povo? Nós vamos fazer... Nós vamos fazer... É... Nós vamos fazer... Ops! Nós vamos fazer, ó! Ó! A manga. Vocês vão observar que a manga, tá escrito no molde, que a gente tem que pegar as mangas, olha aqui, ops! E recortar no risco, certo? Então, a gente vai... Feito isso, nós vamos pegar os dois punhos, que eles estão aqui, ó! Né? Como que nós vamos preparar esse punho? Você vai dobrar essa pecinha ao meio, ao longo desse comprimento, ó! Você vai dobrar essa pecinha, aqui, ó! Ó! Vai dobrar ao meio, e você vai vir aqui na manga, essa pecinha tá dobrada com o lado direito pra fora, certo? Aí, você vai vir, vai pegar a sua manga, ó! E vai unir ali nas extremidades, aqui, ó! Aqui, ó! Ó! Você vai unir as duas pecinhas aqui, o tecido é igual, né? E você vai unir direito com direito das duas peças, e vai costurar em toda a extensão, ok? Lembrando que no preparo dessa manga, no preparo deste punho, você tem que manter também a margem de meio centímetro na união das peças, porque essa daqui, ó, é a nossa margem de costura, né? Então, vamos lá! Opa! Então, aqui, ó, a gente acerta, que às vezes acerta pra ficar bem direitinho, ó! Nós costuramos o punho ali, ó! Punho dobrado, direito com direito, tá vendo? Olha que graça que fica! Depois, você vem aqui, essa parte aqui, ó! Você pode fazer, você pode usar a sua tira, pra fazer esse arrematezinho nesse momento, você pode usar uma tesoura de picotar, ou você pode vir em toda a extensão aqui e fazer um zigue-zague, né? Eu uso na aula, principalmente, a tesourinha de picotar, ó! Olha que beleza, ó! Ó! Certo? Aí, a gente joga isso aqui pra fora, olha como é que fica o acabamento. E nós vamos vir neste local aqui, ó, e nós vamos rebater a nossa costura. E rebater é fazer um pés-ponto, né? E a gente vai usar, e nós vamos rebater a costura bem próximo à região da dobra. Certo? Eu vou mostrar aqui pra vocês verem, de pertinho, como que fica bem charmoso, né, ó! Como que fica bem charmoso esse acabamento. Observem aqui, ó! Tá vendo, ó! Olha como é que fica bonito o acabamento, olha lá o pés-ponto, ó! Isso aqui, gente, esses detalhes dão um toque muito, 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 muito especial, né? Certo? Ah! Dona Geni Cleide, você não assistiu a gente! Ficou muito legal! Foi muito bacana a nossa aula internacional! E eu agradeço a todas vocês, as feiticeiras de plantão, que prestigiaram o nosso evento, aliás! As feiticeiras de plantão, cadê a outra manga? Nós vamos repetir agora o procedimento pra outra manga. Olha como é fácil! Vamos dobrar aqui a nossa pecinha, pro lado, com o lado direito para fora. Olha aqui, ó! Com o lado direito para fora. Vamos pegar a nossa manga, vamos unir direito com direito dos tecidos, né, ó! Esses detalhes, né, Natalina? Fazem toda a diferença na nossa peça. Então, nós vamos terminar a camisa do nosso rapaz. Nós vamos terminar a camisinha dele aqui. Olha! Respeitem a mesma margem de costura trabalhada, porque nós não vamos querer um punho maior que o outro, né? E se a gente não respeitar essas margens, a manga vai ficar desproporcional. E lembrem-se, porque é essa simetria que vai fazer toda a diferença. Né? Não, minha querida! Não tem problema, Genia! Nossa aula ficou gravada no YouTube, ó! Agora, a gente vem aqui, né, e vamos costurar, ó! Fazendo a mesma coisa que a gente, nós fomos rebatendo a costura. Mantendo, e rebatendo a costura, bem na região da dobra, né, ó! Certo, ó! Olha lá! Olha só como é que fica, né, ó! Então, acabou que eu esqueci aqui de fazer o acabamento com a tesoura de picotar. Isso aqui é pra dar um charme maior, né? Essa parte não vai aparecer, mas a gente tem que ir assim, com o capricho, do início ao fim. Então, nós temos aqui, ó, as nossas duas mangas já prontinhas, certo? Então, agora, nós vamos proceder à união dessas pecinhas. E pra vocês, que são... Bom dia, Maria Nabão! E pra vocês... Ai, que lindo, Edna! Queremos ver os seus casacos, né? Da casaco da Dayane. Então, aqui, o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar uma das peças, né, que a gente já costurou unindo pela região do ombro. E o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar a manga, olha lá, nós vamos pegar a manga, que já tá feita, com bastante capricho. E nós vamos unir a cava, nós vamos unir a manga aqui na cava dessa peça. Como que a gente vai fazer isso? Nesse modelo, nós não vamos ter que franzir essa região. Porque essa medida aqui, ela é coincidente com aquela cava. Por isso que é muito importante vocês respeitarem a margem de costura. Pra ficar bem certinho. Então, o que que a gente vai fazer? Nós vamos pegar a manga, nós vamos unir direito com direito dos tecidos. Lembra como é que eu gosto de fazer? Simetria é você fazer o quê? É você fazer marquinhas de linhas medianas. Então, você vem aqui, ó, você dobra. Não é de Natal. O vestidinho de ontem, de Natal, foi um presente de Natal pra vocês. Ele tá até ali pra me mostrar. Mas vamos terminar essa aula primeiro. Cadê minha caneta? Minha caneta marcadora. One, two, three. Nós não temos que chamar a Silvia, porque a Silvia, ela leva embora as minhas coisas daqui. Vocês não estão entendendo o que que a Silvia fala. Porque eu tenho três canetas marcadoras, né? Bom, o importante é que você dobre e que você marque bem essa região aqui, ó. Que é a linha média. Você vai vir aqui na cava. Qual que é a linha média dessa cava? É exatamente aqui, ó. A união. É, da região de costura. Então, você vem aqui e localiza, ó. Você vem aqui e localiza direito com direito dos tecidos, né? Pela linha média. Aí, você vem, pega um alfinetinho e posiciona ali. Então, se você pegar, se você pegar riscos, ó, 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 o nosso, o vestidinho de Natal, Lisete, ele está no link da descrição. Você vai lá no nosso canal do YouTube. O nosso vídeo foi postado hoje na página. Você vai lá pra assistir a aula. O link vai estar na descrição do vídeo, né? É exatamente, Lio Veloso. O que é que a Lio Veloso está contando pra gente? Como a Lio Veloso e alguma de vocês já fazem parte da nossa lista VIP de e-mails, tudo que eu fizer, todos os procedimentos, todos os... Tudo que eu fizer, por exemplo, assim, sorteios, lançamentos, tudo você vai receber no seu e-mail. Então, a gente, os e-mails foram enviados ainda no domingo, né? Então, todo mundo que se cadastrou já recebeu o seu link do projeto pelo e-mail. Então, é muito importante que você esteja na nossa lista VIP pra poder participar, certo? Então, olha só. O que é que nós temos aqui? Nós vamos unir, unimos pelo centro e vamos unir também nas extremidades, certo? Então, a gente vem com o alfinetinho, se você tem dificuldade, você pode alinhavar. Aliás, eu acho, assim, que no aprendizado, né? No aprendizado, quanto mais calma você tiver, depois você vai pegando prática. Então, vai chegar um momento, olha aqui o contorno da cava, observem aqui, ó. Olha o contorno da cava, as duas cavas unidas, tá vendo? E os alfinetinhos, o alfinetinho tá segurando a linha média, né? Mantendo a linha média de união. E o alfinetinho também, ó, tá segurando as extremidades. Então, agora a gente vem mantendo a nossa margem de costura, nós vamos unir esta manga nessa cava, né? E como é que nós vamos unir? Nós vamos ter que costurar. Então, uma dica que a gente sempre fala é o seguinte, na hora que você for levar aqui na máquina de costura, você deverá costurar, ó, pelo lado da peça. Tá vendo? E não pelo lado da manga, aliás, você pode costurar pelo lado da manga. Mas você vai observar que se você costurar pelo lado da peça, vai ficar muito mais fácil de você acomodar essas duas peças, né? Então, nós vamos vir aqui, mantendo a nossa margem de meio centímetro, ó, mantendo a nossa margem de meio centímetro, nós vamos costurar toda essa região, né? Unindo, vai unindo com bastante atenção, ó, margem com margem. Não esqueçam de fazer o retrocesso, porque se você não fizer o retrocesso, a sua peça pode ficar... Muito obrigada, Lisete! A Amanda Dili tá chegando agora, vai pro fundão! Então, vamos unir com bastante atenção. Então, lembrando que a nossa margem de costura é muito importante, né? Vambora! A Isabel Cristina vai pro fundão, né? Então, nós estamos aqui unindo com atenção, vamos unir com atenção aqui. Opa! Vamos lá, vamos com atenção. Vai fazer coisa errada, não? Vai fazer coisa errada, não? Porque depois a Silvia fica olhando a minha costura pra ver se eu fiz direitinho, sabe? Porque se ela desmancha tudo, gente... Não aguento, não. Olha só. Olha só. Olha o retrocesso. O que é que nós estamos fazendo, Lil? Hoje, nós estamos fazendo a camisa. A Lenira já foi pro fundão, mas peça atenção na aula. Bom dia, Suelen. Nós estamos fazendo a camisa do boneco Theodoro, ó, aqui da revista. Esse projeto, ele é digital, é uma revista, e custa apenas 20 reais. Então, manda brasa, manda ver, né? Manda ver. Pra gente poder construir junto essa linda roupinha. Então, nós estamos fazendo a camisa do Theodoro. Então, observem aqui. Nesse momento, o que é que eu tenho aqui, ó? Eu tenho a manga costurada na cava. Então, observem pra ver a exatidão do nosso molde. Que é assim que a gente trabalha. Vamos agora, ó, fazer a mesma coisa. Direito com direito dos tecidos, né? Nós vamos unir, certo? Nós vamos unir aqui, ó. Né? Né? Vamos unir aqui essas partezinhas, ó. Vamos unir meio, meio, né? Vamos unir... Gente, o meu chão aqui vira um mar de alfinetinho que cai no chão. Ó, nós vamos unir as extremidades. Nós vamos repetir a mesma coisa, né? E vamos unir também ali, ó. A região mediana. Então, acreditem que você colocar esses três alfinetinhos, na hora que você for unir, vai fazer toda a diferença no acabamento da sua peça. Liu Veloso, não acredito, Liu. Essa aqui também é uma das revistas mais vendidas, porque Teodoro é o único menino da nossa coleção de dez revistas, certo? Então, nós estamos fazendo uma modelagem de menino hoje. Uma camisa, ó. Unimos e vamos costurar novamente. Estou repetindo o procedimento, né? Vamos costurar novamente pelo lado da peça. Quando a gente costura pelo lado da peça, você consegue acomodar melhor, né? Sim, Liu Veloso. Ainda temos a revista física, porque a revista... Eu sou apaixonada com o físico, né? Como a Silvia já passou aqui, já mandou o recado que nós temos a revista, né? Nossa Senhora! A Ivanice também está no fundão, isso mesmo! Lisete, Lisete, a nossa revista você pode comprar nas duas versões. Se você gosta dos seus arquivos em PDF, você pode comprar online, né? Ela vai com altíssima resolução. E se você gosta de ter revista física, o preço é o mesmo, vinte reais. Porém, você vai pagar o envio da sua revista pelo correio. Esse envio, ele custa vinte e sete reais. Sete reais, o total fica vinte e sete. Você pode adquirir pelo site, você pode adquirir por Pix. Você escolhe a sua forma de pagamento. E para as meninas que estão fora do Brasil, você pode adquirir através do Paypal, que é a nossa forma de pagamento internacional, certo? Então, eu estou aqui costurando com bastante atenção. Opa! Nós estamos costurando com bastante atenção. Listo! Estou fazendo o arremate. Tem digital também. Digital, o link da revista digital, ele se encontra aqui na descrição desse vídeo. Basta você clicar, você vai cair na Hotmart, porque é um e-book, na verdade, né? E ele vai para você em alta resolução. Apenas vinte reais, né? Sim, nós vamos falar sobre o grupo de vestidos. Ansiosa demais, Suelen de Cássia. Presta atenção que eu já vou mostrar. Gente, será que eu vou ter que fazer um escândalo para a Silvia? Cadê? Ah, não, não, não. Já fiz o escândalo no início. O vestidinho está ali, que eu já vou dizer para vocês. Então, olha só o que nós temos aqui, ó. Nós temos as mangas costuradas na cava. O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos dobrar, né? Aqui, ó, coincidindo direito com direito dos tecidos, nós vamos fechar as laterais da manga, né? Nós vamos fechar as mangas e as laterais dessa peça. A gente tem que ter bastante atenção aqui, ó, para unir corretamente a região do punho. E principalmente para coincidir essas costuras aqui. Então, vamos lá. Spoiler, Alessandra, vamos ver se é a Silvia, Bianca, Bianca, Viviane, seja bem-vinda. Aliás, Bianca, Viviane, vai lá e pede para ser uma feiticeira de plantão para ficar ligada. Porque eu sei que você deve gostar de fazer boneca de pano. E o que a gente tem feito por aqui há mais de um ano são lindas roupinhas com recortes perfeitos para as nossas bonecas. Aliás, com o passo a passo correto e bem certinho que a gente apresenta, você constrói qualquer modelo de roupinha. Vixe, nós temos inúmeros modelos de roupinha. Seja bem-vinda, Bianca, e eu espero que você se torne uma feiticeira de plantão. Deixa eu ver, a Alia já está gritando que ela adora, né? Já estou no duzentos e vinte. É, ainda bem, né? Porque também a gente ficar no duzentos e vinte, a gente fica quentinha, né? Com esse frio que está fazendo aqui. Quando eu comecei a aula, hoje estava dois graus. Imagina! Imagina o que é isso, gente? Pelo amor de Deus! Olha só aqui, ó. Nós vamos costurar... Silvia, adivinha quem está aqui gritando por spoiler? Diga, quem que você acha que é? Ana Paula. Ana Paula também, mas quem é a spoiler, a spoiler está aqui? Ali. Ali, exatamente. Essas meninas com ar estão muito ansiosas. E eu quero fazer um spoiler para elas. Pequenininha. Pequenininha. Eu vou mostrar só a manga daquela peça escondida. Bem pequenininha. Aquela peça azul, nova. Dá? Você deixa? Talvez só a barra, então. Só a barra? Não, não. Exatamente, só a manga. Eu quero mostrar só a manga. Tá. A gente faz aqui por cima. Você faz assim com o vídeo. Legal. Tá. Feiticeiras de plantão. Vai lá. Faz esse spoiler. Eu nem vou mostrar. Você vai colocar aqui, ó. Você vai mostrar só a manga do nosso segundo vestido de época. Ih, é muita confusão. A Silvia falou que eu deixo vocês louquinhas, louquinhas. Bom dia, Dora. Bina, como se anda no grupo VIP. Será que a Silvia pode postar aqui para a gente? Silvia. Nós temos um link. Ao entrar para a nossa lista VIP e receber todos os nossos e-mails de atualização. Rebentou a linha, Jesus misericórdia. Vamos lá, Silvia. Tira a blusinha, não? Ou assim. Como é que você vai mostrar? É? Dá para fazer aqui? Dá. Tira a blusinha. Acho que vai mostrar melhor. Gente, espera aí, espera aí, ó. Caindo do céu. A manga da nossa próxima peça. Deixa eu ver se vai ficar legal. Ui, mostra aí para elas. Deixa eu ver como é que está. Desce, Silvia. Agora, para. Sobe. Sobe um pouquinho. Deixa eu mostrar aqui mais um pouquinho. Gente, olha o que é isso aqui. Vocês não estão entendendo. Gente, isso daqui é a manga. Não está dando para ver direito. Deixa eu pegar aqui. que eu vejo no vídeo. Olha só. Isso daqui, gente, é a manga. Olha a mão. Vou fazer assim. Desce para lá. Olha aqui. Deixa eu mostrar melhor. Elas não estão entendendo. Aqui está a mão da boneca. Ó. Essa daqui é a manga. Já está mostrando demais. Era só a barra. Olha o caimento. Deixa eu mostrar pertinho para elas verem isso aqui. Olha o caimento dessa manga, hein? Esse é o nosso spoiler de hoje. E acabou. Acabou. Sílvia, como você é malévola. Acabou. Já entendendo demais. Já viram demais. Eu vou postar essa manga. Eu vou postar essa manga no feed. Ai, soltou a linha de novo. Né? Então, Bina, vai lá, Sílvia. Vê se você consegue postar aqui o link para a Bina e para quem não faz parte da nossa lista VIP de e-mail, né? Pede um chocolate quente. Mas sabe o que é o problema do chocolate quente? Gente, é horrível lavar aquela vasilha, aquela chocolateira. A Sílvia, ela bebe chocolate igual a louca, mas ela não lava, não. Que mentira. É, eu tenho que lavar. Aliás, a gente podia fazer hoje mesmo, mas você promete que você lava depois? Eu não faço. Eu vou pensar com carinho. Eu não faço. Eu vou tentar ver se eu consigo abrir no computador e postar o link. Vai lá, você consegue abrir. Ah, tá, tá certo, tá certo. Mas, meninas, na dúvida, me perguntem no WhatsApp. Mandem o WhatsApp. Sílvia, eu quero o link. Ontem eu mandei para várias pessoas que me pediram. Ah, é? Então, na dúvida... Bina, faz isso, Bina. Só me dá um oi lá. Isso aí. Oi, quero o link. Né? Aqui, ó. A Sônia, ela fez no dia 16 de junho. Sônia, para você estar inscrita ali, você tem que ir até o final. E quando você se inscrever, Bina, você vai ganhar o primeiro presente da Feitiços de Pano. Cadê o link? A Cândida tá pedindo. A Cândida tá pedindo. Morri. Lembrando. Morri. A Ana Paula morreu com spoiler. A Alita gritando aqui, Vanissa. Que coisa linda. A Jesus, que coisa linda. A Malévola. Adorável Malévola. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada nada. Não tem que agradecer, não. É Malévola. Ela votou adorável. Ah, tem razão. Eu agradeci o adorável. O Nino agora, a outra lateral. Adorável Malévola. Tem que lembrar o recadinho para as meninas. Quem fez a inscrição, que já se inscreveu, que confirmou. Não falei essa parte. Ah, tá. Vai, tá. Essa da lista VIP. Tem muita gente que ainda tá pedindo link, tá se inscrevendo para receber as novidades. Gente, tem que ir até o final. Tem que receber. Se você recebeu o presente, é porque você fez tudo certinho. É. E fica cuidando do seu e-mail. Não adianta você se inscrever na lista VIP e esquecer de olhar o e-mail. Exatamente. A Bianca Viviane tá ali. Eu quero o link. Ela tá gritando lá. A Bianca. Eu vou ver lá. Na hora que você consegue postar ele aqui. Ah lá. Olha o que a Sibeli tá falando. Ela se inscreveu, fez todas as etapas, mas não ganhou o brinde. Então, significa que você não fez certo, Sibeli. Isso. Ainda falta ali fazer a confirmação. Então, você vai lá no seu e-mail. A Sibeli. Você vai lá no seu e-mail. Você vai receber uma mensagem assim. Falta só mais um clique. Isso. E aí, tem uma palavra lá em azul. Tem assim escrito confirmar e-mail. Confirmar e-mail. Tá em azul. Você clica nesse confirmar e-mail. Que é como se você estivesse dando um ok. Esse é meu e-mail. Tá tudo certinho. Quando você clicar ali, vai pra uma página onde você já vai poder pegar. Onde você vai pegar o seu molde e o seu molde. Entendeu? Tem que ir até o final. Então, se a pessoa não vai até o final, o cadastro não está confiável. Isso. E, gente, na dúvida, mandem um WhatsApp. Não fiquem na dúvida. Manda um WhatsApp. Silvia, eu só fui até essa etapa. Eu não consigo ir pra frente. Manda, gente. Manda uma mensagem. Ela recebeu um e-mail. A Sônia falou que ela já recebeu os e-mails e que a inscrição está autorizada. Só que parou no dia 16. Olha só, Sônia. Nesse sábado, nós enviamos outro presente. Esse domingo, aliás. Vou ver se você... Vai lá e vê se você recebeu. Dá uma olhada, porque algumas pessoas recebem os nossos e-mails. Já me comentaram isso. Ah, lá só. Dá uma promoção. A Geni Cleide, que não veio na aula ontem internacional, não abriu o e-mail dela. Por isso que você não viu o convite ali, dona Geni. Tem que olhar, gente. Tem que olhar aqui. Isso mesmo. Tem que olhar direto, porque como tem muita gente que às vezes vem no programa, às vezes não vem, às vezes vem na página, às vezes vai no Instagram. Por que eu resolvi fazer essa lista VIP? Para que todas as feiticeiras de plantão recebam, entendeu? Recebam todas as informações e não fica de fora. Porque, por exemplo, agora, quem não tem o link da roupinha, do vestidinho, tem que ir no YouTube, né? E tem que olhar, gente, porque muitas pessoas relataram que estão recebendo nossos e-mails na aba promoções, ou na aba anúncios, e às vezes não olha, porque como essas abas o e-mail não avisa, não tem que abrir. As meninas estão gritando. Cadê o link? Vai lá, providencial, limpa essas meninas, que eu vou mostrar mais coisas para você ficar louca. O meu celular, meu celular, foi onde? Eu vou ficar sem ler as mensagens. Ah, é. Mas é um segundo. Olha aqui, só um minutinho. Deixa eu falar, vai, 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 toma aí, Silvia, porque o outro está sem bateria. Olha aqui, ó. Certo? O que nós vamos fazer agora? Gente, olha que graça. A nossa camisa já está ficando esboçada. Olha isso aqui, com as manguinhas costuradas, né? Olha que lindo esse tecido listradinho. E agora, o que nós vamos fazer antes de unir com o forro? Nós vamos pegar a nossa gola, nós vamos posicionar a gola aqui. Observe, nós vamos posicionar na gola direito com direito dos tecidos. Nós vamos pegar essa peça aqui e nós vamos posicionar direito com direito dos tecidos. Nesse momento, eu gosto de pegar as manguinhas e coloco elas pra dentro, pra não acontecer nenhum acidente, né? Vai que na hora que eu for costurar essa manguinha aqui, a gola, a manguinha belisca e fica presa. Então, eu gosto de jogar as manguinhas pra dentro. Eu venho com essa gola e eu devo posicionar aqui. Tem como você fixar? Tem. A Juba vai fixar, olha aí, pra quem não vê o link, né? Vai ver. Aqui, ó. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar essa peça, que é a gola, e nós vamos centralizar. Então, aquela mesma história. Olha, você dobra aqui, une, costura com costura. Você vem aqui, faz a marquinha com a sua caneta. Você levou a caneta embora, né, senhor Ato? Gabriela, se você, ó. Então, nós vamos fazer a marquinha aqui. Nós vamos pegar a nossa gola também. Uau, que eu tô sentindo calor aqui dentro. Me deu um calorão agora. Uh, uh, uh. De tão quentinho. Quer uma mão gelada? Não. A outra tá com o bico no quente. Aqui, nós vamos dobrar aqui, ó. E nós vamos fazer a marquinha. Então, nós vamos vir aqui, ó. Linha média com linha média, lá. Direito com direito dos tecidos. Nós vamos posicionar a nossa golinha ali, ó. Bem direitinho. Nós vamos pegar um alfinetinho e nós vamos fixar a região mediana. Vou marcar aqui de novo, porque a goleta marcadora é difícil, né, colega? O que é que eu vou buscar? Não, eu consigo marcar aqui o meio, né? Eu mandei ali o link. Uhul, a camisa é linda. O Teodoro vai ficar um gatinho. Mandei o link. Então, pra quem quer se inscrever na nossa lista VIP, pra receber as novidades, receber tudo que a gente tá fazendo, tem que fazer todo o processo. Se tiver dificuldades nesse meio tempo, entre em contato no nosso WhatsApp. É, lembrando que no nosso WhatsApp você consegue tudo. Saber quanto que custa, o que que tá faltando, o que que me perdeu, o que que aconteceu isso. Não fiquem na dúvida. Sempre que tiverem dúvidas, mandem mensagem. É, a gente fica mesmo sem tato, né, pra costurar com esse frio, né? Então, olha só, o que que eu fiz aqui, ó, unir bem na região mediana, certo? E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou costurar, ó, eu vou passar uma costura. Essa costura aqui eu vou passar a beirinha, ok? Então, vamos unir essa parte aqui. Gente, eu tô com duas mesmo. Meu pé é uma bola de pano. Olha ali! E mais um recadinho, tá? Eu vi que algumas pessoas botaram ali, ah, eu não sei se eu tô na lista VIP, eu não sei. Gente, se você fez a inscrição, se você recebeu o primeiro presentinho lá, você já está na lista VIP. O que você precisa agora é ficar atento ao seu e-mail. Como eu disse, muitos e-mails acabam indo pra caixa de spam, pra aba promoções, lixo eletrônico. Olha só, a Bina tá mandando o recado. Ela já fez a inscrição, já recebeu o presentinho dela. Então, ela já tá na nossa lista. Ela já tá na nossa lista. Sempre que a gente mandar uma novidade... Então, olha só, isso aí. Aqui, o link, Edna, ele está fixado aqui, ó, na descrição aqui, ó. Isso, meu. E no canal do YouTube também, coloca o link pras meninas do YouTube. Coloca também lá na descrição do YouTube. Pode deixar. Então, na dúvida, sempre perguntei no Atlas, fiquem de olho nos seus e-mails, tá? Que quanto mais vocês abrirem os e-mails e olharem, mais chance de ele aparecer também na página principal, né? E você não terem mais o que se preocupar. Então, vai olhando lá, que a gente tá sempre mandando novidades, tá bom? Ok, 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 né? Uau! Nossa, a Ângela, lá na Itália, falou que ela pendurou a roupa, que tá tão quente. Vem um vento bem quente, e já secou a roupa dela em 30 minutos. Manda esse vento pra cá! Manda esse vento pra cá! Porque aqui só tem vento frio! Aqui só tem vento frio! Ó, ó. Ah lá, a Ana Paula avisou também, a Janaína dando bom dia, seja bem-vinda. Né, e a Ana Paula falou que ela tá fazendo bem direitinho no e-mail dela, né, boba não. Aqui, costurei com uma costura beirinha, né? E agora, o que que nós vamos fazer? Nós temos essa peça aqui, e nós vamos unir com a região, com o nosso forro. Observem. Mas o que que nós vamos fazer pra essa parte ser o forro? Nós vamos ter que unir aqui, ó, e nós vamos costurar as laterais, né? Né? Vamos aqui. Vamos unir as duas laterais, mantendo a nossa margem de costura. Nossa, aqui com essa estufinha, ela é boa mesmo, né? Uma estufa a óleo elétrica. Ó. 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 Então, o que que nós temos aqui, ó? Olha que beleza. O que que nós temos aqui? Vamos limpar a costura. Nós temos o forro, né? É. Maria do Carmo não consegue preencher o link? Meu Deus do céu, mas tem que preencher com atenção. Pode pedir ajuda no nosso WhatsApp, que a Silvia vai te ajudar, Maria do Carmo, né? É muito importante vocês ficarem ligadas, porque hoje, hoje vocês vão, hoje quem tiver na lista vive vai receber um outro comunicado muito importante. Olha aqui pra você ver. Nós temos aqui o forro. Que que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar a nossa peça, que já tem a gola costurada. Nós vamos unir com bastante atenção, direito com direito dos tecidos, ó. Então, a gente começa ali pela pontinha, você pode ir colocando alfinetinhos. Nesse momento, tenha bastante atenção aqui, ó, na região de costura. Então, você pode vir aqui e colocar um alfinetinho. Quando você vai pegando mais prática, se você fizer tudo com a margem de costura e tudo bem certinho, nem precisaria de colocar esses alfinetinhos. Mas, você vem aqui com bastante capricho, une também as extremidades. Lembrando que, neste ponto, o mais importante é o quê? É a coincidência das costuras, né? Então, agora, nós temos essa peça bem encaixadinha, unida direito com direito dos tecidos. E o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa peça aqui e nós vamos contornar toda a costura. Isso mesmo, nós vamos costurar toda a região da gola, nós vamos costurar a parte da frente e nós vamos costurar todo o fundinho, certo? A parte de baixo. Lembrando que o que é importante lá na parte de baixo também? É importante você usar um alfinetinho e coincidir as suas costuras. Na verdade, lembrem-se, gente, detalhes são feitiços e feitiços são detalhes. Então, são nesses detalhes, nesses pequenos detalhes, que você vai ter uma peça caprichada. Vamos lá pra outra ponta, pro outro lado, aliás, e vamos unir costura com costura. Então, a gente trabalhou aqui com quatro alfinetinhos, ó. Feito isso, o que que nós vamos fazer? Nós vamos costurar em todo o contorno, ok? Manda recadinha aí, Silvia. Sim, eu vi que ali alguém disse que não conseguiu, né, fazer. Gente, tem que lembrar que você vai botar o seu e-mail, você vai botar o seu nome, e antes de clicar no botão lá, quero me cadastrar, tem um quadradinho lá. Onde você aceita. Que você tem que aceitar, você concorda, né, em receber os e-mails, tá lá, concordo, em receber os e-mails. Esse quadradinho tem que estar azul, tem que estar assinaladinho, porque senão você não vai conseguir prosseguir na página, tá? Maria Regina, o presente, quando a pessoa se torna no grupo VIP, foi a modelagem de uma boneca, da boneca Ana Clara, né? Porque a boneca Ana Clara, ela segura um cachorrinho, e esse cachorrinho é igual a nossa mascote, a Fifi, que tá dormindo aqui do lado. Uhul! Dá-lhe barulho de Catarina. Gente, eu vou ficar em silêncio agora, a Maria Regina já entrou na lista VIP, ela tá avisando aqui, né? A Maria Regina não recebeu, você tá no grupo e não recebeu? Na lista VIP, não. Quem tá na lista VIP já recebeu o presente, não tem como tá na lista VIP se você não clicou pra receber seu presente, entendeu? Em PDF, o molde. Sempre que tiver dúvida, gente, perguntem no nosso ar, isso é um prazer responder. Lembrando que isso não é um grupo, é uma lista de cadastro que a gente tá fazendo, pra estar mais próximas de vocês, tá? E pras pessoas ficarem ligadas, olha lá. A Geni Cleide nem abre o e-mail dela. Ai, ai, ai. Não pode, gente. Ela nem viu o convite da aula de ontem, mas vai lá, Geni. Corre lá que o seu molde do vestidinho de Natal está de presente pra você, no seu e-mail. Isso é pra vocês estarem sempre a paz do que a gente tá fazendo. É pra ficar sempre ligada, aí não vai dizer que eu a vesti, né? O vestido serve na boneca... Serve sim, serve, né? Serve sim. Esse vestidinho que a gente fez de Natal, ele serve na boneca VIP. Dá que a gente dê os presentes por causa do corpinho, né? Ah, da Ana Clara. É, pra ficar um pouco compridinho, né? E também, se não servir, o que é que você faz? Você pode reduzir a sua modelagem em mais ou menos 10%, que aí ele vai ficar num tamanho legal. Lembrando que a gente sempre pode fazer isso, né? Nós podemos reduzir... Podemos reduzir a nossa modelagem. A Elza Pontieri já recebeu. Legal, né? Então, entre hoje e amanhã... Entre hoje e amanhã, eu já vou avisando que eu tô mandando outro e-mail. Tô mandando outro e-mail entre hoje e amanhã, hein? Fiquem ligadas. E é coisa boa. Porque aí, né? Sirva quer que eu mande... Você não precisa... Não tenho como mandar, Bina. O vestidinho que a gente fez ontem. Porque ele já tá na descrição do vídeo no canal do YouTube. Então, é só você ir no nosso canal do YouTube, né? Clicar lá na descrição que você vai ter o seu projeto. É que quando você se torna VIP, você vai receber tudo antes da aula. Essa é a ideia. Entendeu? Mas o molde, ele continua. Porque lá é feito tudo programado. Esses envios são programados, né? Mas mesmo assim, sem, né? O convite de ontem, não sabia. A Eliane também, Eliane. Mas você já está cadastrada. Eu acho que você já se cadastrou ali na lista VIP. Mas, por exemplo, mesmo vocês que estão agora, não vão ficar sem o presente do vestido de Natal. Basta ir no nosso canal do YouTube, clicar no link e baixar o seu projeto. Aliás, que projeto? Vocês acreditam que teve uma amiga minha que falou assim, Mara, eu não acredito que você vai dar um projeto tão especial pras meninas. Eu falei, nossa, imagina. Minhas feiticeiras de plantão merecem muito mais. Merecem muito mais, né? Então, agora, já estou costurando em todo o contorno. A Ali, hahaha, a Ali já está fazendo o vestidinho dela, né? Que eu vou mostrar pra vocês. Então, gente, o que eu estou fazendo nesse momento? Eu estou contornando toda a nossa camisa. Nós estamos indo bem no tempo. Que legal! E na próxima quinta-feira, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer o macacão de Teodoro. Muito lindo esse macacão. E nós vamos ter junto com a gente, a nossa querida malévola, Silvia Silato. Ela não está presente porque ela está trabalhando nas coleções. Ah, Silvia, aquela boneca do livro, em breve, nós já vamos marcar. Já está ali na nossa agenda. Eu não anunciei ainda, porque nós vamos ter antes daquela boneca. Ah, vai ser semana que vem. A boneca, a boneca Mara, né? Que é a boneca do livro de Natal, vai ser semana que vem. Então, participa da aula da boneca Mara, só quem tem o projeto, só quem tem o livro adquirido, ó. Viu? Nós costuramos em todo o contorno. Olha só. O que a gente faz aqui? Todas essas pontinhas aqui, ó, que são quinas, né? São quinas de união. A gente não deve esquecer de fazer o bisel. Porque aí, na hora que a gente desvirar, essas quinas vão ficar mais bem contornadinhas. Não vão ficar arredondadas, né? Elas vão ficar bem contornadinhas. Recortado todas as quinas, vamos tirar todos os alfinetinhos daqui, ó. Os alfinetinhos estão aqui. Vamos tirar esses alfinetinhos, né? Ó. Tá vendo? Olha aqui, ó. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai vir pela... Como é que nós vamos desvirar isso aqui? Vendo que tem um buraco aqui, ó, o buraco do forro, que é o buraco da cava? Olha só. Ah, 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 a Alia e a Ana Paula estão ficando loucas. Rosalva, Rosalva, pede pra... A Silvia vai te ajudar. É só entrar no WhatsApp, certo? Oi, Ana Maria. Ó, vou colocar aqui o WhatsApp pra vocês. Quem não tiver conseguindo, vai lá e já pode chamar a Silvia agora no WhatsApp. Que ela tá ali de plantão. É... Se bem que ela tá costurando, mas ela te atende depois. 9, 9, 6, 5, 2, 3, 9, 8, 2, deixa eu ver, isso, só falta eu colocar o WhatsApp aí, ó, acabei de postar pra vocês o WhatsApp, certo? Uau, a Fátima Paiva conseguiu se cadastrar, tá vendo, gente? Quem não tá conseguindo é porque tá fazendo alguma coisa errada, está esquecendo de clicar, tem um quadradinho lá onde você concorda, porque todo esse e-mail, ele é todo seguro, sabe? Por isso que ele chama, ele chama e-mail de dupla confirmação, porque aí nós vamos saber que, pra vocês não receberem spam e nem receber vírus, então, por isso que tem que fazer essa voltinha toda durante o cadastro. Isso aí, Rosalva, manda uma mensagem, né? Ok, o que nós vamos fazer agora? A Janaína também recebeu o projetinho, olha só, Janaína. Hoje, no final do dia, vai ter, vocês vão receber um e-mail, tá bom? Que eu já vou mostrar o que que é. Bom, olha só, então, nós vamos pegar aquela abertura, que é o buraco da cava, e nós vamos desvirar todo esse conjunto, ó, nós vamos desvirar todo o conjunto pela cava. E nós vamos colocar para o lado direito, vamos colocar as manguinhas pra fora, né, ó. Aqui, ó, a Janaína também, né, Janaína, recebeu o projetinho dela, o primeiro projetinho, aquele projetinho antigo, muito especial. Aqui, ó, vamos colocar as manguinhas pra fora, né? Beleza pura! Aqui, ó, vamos colocar as manguinhas pra fora, aqui, ó. Vamos ajeitar com bastante capricho, olha que graça que tá ficando isso aqui, né, ó. Vamos posicionar, bem posicionado, ó. Observe como a quininha fica bem quadradinha, isso porque a gente cortou em bisel, né? Observe aqui a outra quininha também, ó. Nós vamos desvirar bem esse conjuntinho, né? Ó, olha que graça isso aqui, gente. E nós já temos a nossa camisa, ó, que bonita. Nós temos a nossa camisa, olha que gracinha, olha, bem esboçadinha, né? Então, agora, a Marta Silva recebeu o projeto. Uhul, coisa boa! Que bom, Marta! Fique ligada e seja uma feiticeira de plantão. Se você não faz parte ainda do nosso grupo Feiticeiras de Plantão, vai lá no Facebook, né? Pra se pedir pra entrar no nosso grupo, certo? É isso aí, a Anja já tá explicando. Obrigada, secretária virtual. Você tem que marcar com X, aceitando receber o e-mail, exatamente. Olha aqui. Olha só, que graça isso aqui. Olha aqui, ó. Olha aqui, certo? Então, já tá pronta a nossa camisa. Pronta, pronta, pronta não. Porque observe que o forro tá solto. Então, o que que nós vamos ter que fazer nesse momento aqui, ó? Nós temos que posicionar a cava, onde foi costurada a manga, ó. Nós temos que posicionar, unir aqui, ó, e fazer uma costura para que este forro não fique solto. Por exemplo, se você não quiser fazer essa costura, né? O que que vai acontecer? O seu forro vai ficar solto. Não tem problema se você não fizer a costura. Mas nós vamos além, é pra ficar melhor. Você deverá unir aqui, certo? Então, a gente vem aqui, ó. Eu tô posicionando, quer dar recadinho? Pode me dar recadinho. Ciro, que eu vou passar. Ah, essa costura aqui, você pode fazer à mão, com pontinho, sempre perco o nome do pontinho, é caseadinho, né? O importante é que você coincida bem direitinho essa costura. Mas, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou coincidir aqui, ó. Você pode alinhavar e depois passar a costura na máquina. O que que eu vou fazer? Eu vou unir essas duas, esse forrinho lá, com bastante atenção, eu vou unir a cava com cava, né? A cava do forrinho, com a cava onde foi costurada a mais, eu tô posicionando aqui. E vou fazer este contorno em toda a voltinha. Se a sua casaquinha, brusinha, sei lá, for muito pequenininho, você pode fazer uma costura na máquina somente na lua, no meu círculo, na meia lua superior. Mas, aqui, ó, como na minha máquina e essa cava aqui do boneco é um pouquinho maior, eu vou fazer um pontinho zigue-zague em todo esse contorno. E eu vou mostrar pra vocês, ah, deixa eu ver aqui mesmo, eu tô indo bem. Vou mostrar pra vocês a diferença que fica, certo? Vamos lá, pontinho zigue-zague, dá-lhe recadinho. Eu ia dizer pra elas que tem problema sim, a gente pega se não faz o acabamento. Ah, é, tem que fazer o acabamento, né? As pessoas mostram roupas lindas que elas fizeram, mas a gente não vê o acabamento das feiticeiras, né? Ah, mas eu abro bem a foto assim, dou um zoom. Eu ia dar um zoom na foto, né? Dá um zoom na foto, quero ver se elas estão... Olha lá, ela achou o cadastro no spam, a Geni, eu te pego já já, viu, Geni? Quanto mais você aceitar os nossos e-mails, ele vai parar de ir pro spam, ok? Quando eu digo que é pra ficar de olho, é porque eu sei, eu sei. Fica de olho. Tem que olhar, gente. Quanto mais você abrir o seu e-mail, né? Depois, automaticamente, ele já vai começar a ir na tua caixa de entrada e ele vai te avisar. Senão, você acaba não olhando. E vai ficar perdendo. E vai ficar perdendo. Né? E o que que acontece? Não é a gente que manda, isso tudo é programado pelo sistema. E aí, o que que acontece? Não tem como a gente mandar. Fica sem as novidades. Então, tem que fazer, gente. Nós estamos educando pra elas ficarem ligadas. Por isso que a gente inventou esse sistema. Por isso que quando eu digo, tem dúvida, pergunte, mande uma mensagem no ar, gente. É porque realmente a gente tá aqui pra solucionar também, tá? Então, pergunta mesmo. Vai lá no ar. Dá um oi, Silvia precisa do link, Silvia não consegui, parei nesse passo a passo, não fui pra frente. É, não consegui, não fiz, né? Manda, manda pra gente. Uhul! A Marta Silva tá fazendo o almoço. Enquanto a gente tá costurando e já tô ficando com fome. Você tá com fome, Silvia? Ai, eu tô frio, frio dá mais fome, né? Que que a sua mãe... Ai, meu Deus do céu, será que eu tô embolando aqui? Que eu tô querendo dar uns recadinhos dentro do nosso tempo? Aqui, ó. Se der alguma coisa errada, você para e confere. Aqui, ó. Só pra reposicionar bem a nossa manguinha lá no sovaco. Fio sempre dá fome. Aqui a gente come super bem. É, é. É mesmo. Tem razão, Silvia. O frio, né? Dá mais fome. O frio dá mais fome ainda, né? Uhul! A gente tem que ficar orgulhosa. Por cada pecinha realizada. Por cada conquista alcançada. Né? Ah, ah, ah. Ah, Geni, eu sei que você capricha no acabamento. A Ali gostou do sistema. Isso mesmo, Ali. É só olhar. Ah, não. A Luciana tá fazendo torresmo. Eu amo torresmo. Amo torresmo. Tô terminando aqui de fazer o nosso pontinho zigue-zague. Ah, Geni, a gente pegou agora. Geni tá... Não acredito. Geni tá cadastrando agora. Geni, eu te pego. Te pego. Geni tá cadastrando agora. Né? Não querem receber as novidades. Querem receber as novidades. Então, olha lá, Geni. Pra você que não recebeu, não tava cadastrada ainda. E pra outras meninas também que não atualizaram o seu cadastro. O que é que vai acontecer? É... Você tem que se cadastrar. Então, por exemplo, a Geni, um exemplo, né? A Geni tá aí sempre com a gente. A Geni não recebeu. Pra facilitar a vida dela o e-mail do vestidinho. Né? Gente, olha o que é que fica isso aqui. Agora eu vou mostrar a diferença. Olha só. Então, eu fiz, ó. Eu uni as duas peças com o acabamento zigue-zague. A gente limpa essa costura depois, né? E olha só. Aí, o que que acontece aqui, ó? O forro, ele fica preso, ó. Agora, observe o outro lado. Olha, o forro, ele tá solto. Eu tenho que repetir o procedimento aqui. Certo? Então, eu não vou repetir o procedimento agora. Depois, a gente termina essa peça. Que qual que vai ser meu próximo passo agora? Nós vamos... Vou mostrar ali no bonequinho. Nós vamos costurar. Nós vamos costurar os cochetezinhos aqui. Eu vou passar no ferro primeiro, pra poder marcar bem essa costura aqui, ó. Nós vamos passar. Então, observem aqui, ó. No nosso boneco. Deixa eu mostrar aqui. Como que vai ficar o acabamento, ó. Observa o acabamento da gola. Nós vamos posicionar os botãzinhos. Vamos colocar os cochetes. E a nossa camisa vai ficar bem prontinha. Já no início, a Lúcia Helena também não recebeu o vestidinho. Porque você se cadastrou agora, né, Lúcia Helena? Então, o vestidinho já foi no domingo, né? Mas é só você ir lá na página do YouTube. Quem não curtiu nossa página, vai lá no canal do YouTube e curte. Certo? Então, agora vamos dar um pouquinho de spoilerzinho. Explicar mais um pouquinho. E deixar essas meninas ligadas. Ligadas. O que eu vou mostrar pra vocês foi o nosso vestidinho de Natal. Esse aqui foi o vestidinho de Natal. Que eu fiz na aula ontem, né? Eu trabalhei com o tom de vermelho natalino. Eu coloquei o forrinho, a parte interna, que são as pregas. É um vestido verde, também é um tom de verde natalino. No Natal, eu gosto muito de trabalhar com o tecido vermelho. É bem assim, forte, bem natalino. E aqui eu trabalhei com o verde. Então, observem a graça dessa peça, né? Esse molde foi um presente de Natal pra vocês. Quem faz parte da nossa lista VISP já recebeu a modelagem. Então, por isso é que é importante ficar ligada, né? É muito lindo, né? Então, essa aula foi ontem. Todas as nossas aulas ficam gravadas no nosso canal do YouTube. Isso, já está lá, inclusive. Já está, inclusive. E hoje, daqui a pouco, essa aula vai estar gravada também. O que nós começamos a fazer e já fizemos foi a camisa do nosso boneco Theodoro. Lembrando que em vídeos a gente já fez o boné de Theodoro. Sim. Então, basta você procurar na página do YouTube que você já vai ter o boné. E nessa quinta-feira, nós vamos fazer, ó. Nós vamos fazer o macacão de Theodoro. Certo? Ligado no nosso programinha. E agora... Ah! Eu vou mostrar pra vocês também, ó. Que o vestidinho que a gente postou ontem. Se você não trabalha com cores natalinas, você pode variar. E uma dica que eu costumo dar pras pessoas, pra poder fazer uma combinação legal, é a seguinte. Observe. Esse aqui é o nosso tecido. Ele é assim mesmo. Tipo, patchwork, unido, retalhos, né? E eu procurei, no tom do nosso tecido, eu procurei uma cor pra fazer essa prega. Então, observem que o tom dessa prega, ela combina com o tom verdinho que tem nas folhas, que tem aqui nessas folhinhas aqui, ó. Aqui, ó. Né? Então, observa que combinação legal que ficou. Então, na parte de trás do nosso vestido, como é que a gente faz o acabamento? A gente costura os cochetes de pressão. Então, você vê que essa peça, ela forma um lindo resultado. E você pode fazer na cor que você desejar. Inclusive, se você não quiser fazer as pregas com uma cor diferente, você pode usar o mesmo tecido pra fazer as pregas, né? Tecidinho todo duplo. Observem aqui que o forrinho, ó, é o mesmo tecido unido ali, né? Esse daqui foi a nossa aula de ontem, Geni. Mas tá gravada no nosso canal do YouTube, ok? E agora, outra coisa que eu vou mostrar pra vocês, pra quem já gosta de fazer o Teodoro, Teodoro também é um menino que troca de roupa, né? Então, nós temos, hein? Qual que é o valor desse projeto? Eu esqueci. É o risco. É o risco que acompanha a aula que tá no YouTube, né? Isso, é o risco. Ele tá 10 reais. 10 reais, gente. Olha só que graça. E tem as aulas. Tem as aulas completas. Então, aqui, ó. Teodoro usa a sua bermuda. Gente, olha o que é isso aqui. Olha o charme dessa bermuda com o bolsinho embutido. Porque, como vocês podem ver aqui, ó, no macacão, olha a mão do Teodoro. Olha a metideza do menino. Ele gosta de colocar a mão no bolso. Então, a gente fez pra ele também uma bermuda que tem o bolso pra ele colocar a mãozinha dentro. E o mais bonitinho deste moletom, olha só. Aqui tem o cabidinho que eu tô segurando. Observem, no moletom ele tem um capuz. Olha só que graça isso daqui, ó. Ele tem um capuz, tá vendo? E ele tem também um bolso. Olha que graça. Pra colocar as mãozinhas aqui também, porque eu já falei que Teodoro gosta de colocar a mão no bolso, né? Então, olha só, que roupinha muito top, muito top. O molde desse vestidinho, Marta Silva, você vai lá no nosso canal do YouTube, que nós temos a aula completa postada. E na descrição do vídeo, você vai conseguir o link. E agora, sim, os sapatos de Teodoro. Vamos mostrar aqui pra Natalina. Os sapatinhos de Teodoro, eles são pintados, ó. Nós vamos fazer esse sapatinho também, na sequência das aulas de Teodoro. Olha só, eles são pintados. E a gente pinta também essas listrinhas laterais. Olha só, a gente pinta, tá vendo essas bolinhas aqui, essas gotinhas? Pra fingir que é um detalhe da nossa botina, do nosso tênis, né? Ai, se eu fosse tão antiga, eu ia falar, que chute! Morri nessa! Morri nessa, gente! Morri, morri, morri! Certo? E agora, o último recado, deixa eu ver os cloques. Uh! Eu tenho cinco minutos pra falar isso aqui, que eu gosto de deixá-las loucas, né? Bom, todo mundo que tá ligado, né? Já tá sabendo. Tem uma das meninas que já me pediu, né? Teve uma... Uma... Como é que fala? Teve uma aqui, eu não lembro o nome dela, que fala, eu quero entender essa história do vestido com magia. Então, na verdade, todos os nossos vestidos têm magia, inclusive o que a gente fez ontem, né? Mas falando um pouquinho do nosso clube, gente. Vestidos com magia é uma coleção, é outra coleção, somente de vestidos, vestidos com graça, vestidos com novos recortes, com modelagens diferentes, de tudo que a gente já tem no site. É uma nova coleção. E esse vestidos com magia, ele vai funcionar, a pessoa adquire se quiser, vai funcionar como se fosse, assim, uma assinatura. Uma vez por mês, nós vamos ter esse vestido. Preste bastante atenção agora e rebobina a fita, né? Tá morrendo, a Janine tá morrendo de rir do que chute. Então, o que que você vai falar? O que que você vai fazer? Esse daqui vai ser mensalmente, nós vamos publicar um vestido com magia. E esses vestidos vão ser aulas, assim, aulas gravadas, profissionais, super top. E você pode adquirir todo mês uma modelagem de vestido magia para a sua boneca. Aliás, tem um spoiler que daí vai ser demais, vou confundir a cabeça das meninas, né? Porque nós já temos... Gente, a Silvia tá me matando ali. Nós já temos outros vestidos magias que já estão prontos, mas que a Silvia simplesmente, a Malévola, não deixa eu mostrar. Tá? Não, deixa eu mostrar. Bom, mas voltando ao vestido com magia, o que que vai acontecer? O que que vai acontecer? Nós vamos fazer um lançamento dos vestidos com magia. Então, prestem atenção, please, please. Nós vamos fazer um lançamento dos vestidos com magia. E como eu amo as minhas feiticeiras de plantão. E como eu amo quem é dedicado. E como eu amo toda a lista VIP. Este molde será um presente, né? Quem não... Então, ele será um presente. E quem não se cadastrar ainda... Quem não se cadastrar... Quem já tá cadastrado, já tá. O que significa... Quem é VIP já tá cadastrado nesse programa aqui. E quem for se cadastrar depois, vai ter acesso também a este molde gratuito. Mas prestem atenção. Esse molde gratuito é por tempo limitado. Ele só vai tá disponível até domingo próximo. E a aula desse vestidinho, ela já vai ser marcada pra essa sexta-feira dessa semana. Então, pelo amor de Deus, turminhas feiticeiras de plantão. Fiquem ligados no nosso passo a passo para você vir participar. Porque esse molde, ele vai ser... Ele vai ter uma gratuidade somente até a data definida. Porque depois ele vai entrar. Ele vai ter... As aulas são gravadas depois, né? Maravilhosamente gravadas. Pra você construir os nossos outros vestidos. E tem um outro detalhe. Todo mundo que for VIP. Todo mundo que estiver cadastrado aqui. Quando surgir o próximo vestido. O vestido número 2. Você vai receber no seu e-mail. Um acesso com um baita desconto. Só pra quem estiver cadastrado, ok? Entenderam? 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 Chama-se como se fosse uma FIDEM. Vocês vão ficar loucas. É melhor falar mais não, né? Você vai deixar eu mostrar outro vestido? Não. Gruta bem alto, Malévola. Não. Não. Elas ficam loucas. Mas, pra resumir pras meninas, então. Fiquem de olho nos seus e-mails. Exatamente. Fiquem de olho nos seus e-mails. Ana Paula também. Isso aqui é uma florzinha de fuchico. É uma florzinha de fuchico. Na nossa aula, eu vou mostrar assim também como é que faz a florzinha. Tá bom? Então, coitada da Sônia, Marta. Ela está em... Eu vou ler o que ela escreveu ali. Silvia. Ela está enlouquecendo. Não adianta, Ana Paula. A Silvia é malévola. Que maldade. A Marta e a Silvia mandou. Não sou eu. É a Silvia. Silvia é malévola. A Cândida tá lidando. Se eu mostro tudo, elas vão embora. E depois não assistem mais a gente, entendeu? Então, eu não posso. Tenho que mostrar aos pouquinhos. É, aos pouquinhos. Como é que vocês vão conseguir acompanhar a gente e costurar tudo isso? Se eu mostro tudo, depois não tem graça e é surpresa. Meu Deus. Meu Deus. Então, fiquem ligadas. Um bom dia. Uma boa tarde. Um bom frio. Um bom calor. Uma boa costura. Porque eu vou passar a tarde toda costurando. Não esqueça de olhar o e-mail. Não esqueça de olhar os e-mails. Pelo amor de Deus. A Rosanja também vai enlouquecer. Sandra Robles. Beijos e feitiços para você também. E vem com a gente. Vem com a gente, né? Quem não se cadastrou, pede o link pra mim no WhatsApp. A Silvia. Dá um spoiler. Dá um spoiler. Fábio e a Silvia. A gente já deu um spoiler da manga da outra coleção. Gente, elas não estão entendendo. Quanto são porque a gente tem ali? Umas 20, né? Que elas não viram, né? É, que elas não viram ainda. 20. 20 peças. Mas assim, ó gente. Quem não se inscreveu na lista VIP, se inscreve pra receber as novidades e pra saber tudo que a gente tá fazendo, tá? Quem não tem o link, pede no WhatsApp. Quem já se inscreveu, fique tranquila. Só olha o seu e-mail. Só olha. Não adianta se inscrever e esquecer do e-mail. Que daí não vai ficar sabendo as coisas. E os prazos, a gente vai cumprir todos os prazos. Todos os prazos. Não adianta chorar na segunda-feira. Não adianta chorar. Ai, o meu e-mail expirou, não sei o quê. Não adianta. Não adianta. Não adianta. Prestem atenção. Tem que olhar o e-mail. Porque é uma sequência. Vai sair esse e vai entrar outra novidade. A gente não tem como voltar pra trás. Então, olha os e-mails. Quem é feiticeira de plantão? Quem tá aprendendo? Quem quer aprender cada vez mais? Tá vindo? Junto. Ok. Chega de papo. Beijos e feitiços. Fiquem olhando essa maravilha. Fiquem olhando este recorte. Fiquem caprichando. Beijos. E até breve. Quinta-feira a gente volta. E vai falar mais um pouquinho. Do nosso vestidinho. Beijos e feitiços.